Aí você tem umas gafes de show, você também, Niu? Assim, de... Principalmente em evento. Eu não faço evento quase, né? Não quer, né? Eu não quero. Não, quase, quase não faço, cara. Muito raro. Mas, né? Pô, obviamente já fiz pra caralho. Já aconteceu uma de eu estar fazendo show e tal, tal, tal. E um cara meio que... No meio da... O Coisitor falou de alguma coisa. Ele entrou a meter e falou alguma coisa. E aí eu botei uma piada no cara. O cara... Ficou meio tenso assim. E aí eu falei... O que aconteceu? O cara falou... É que ele é o diretor da empresa. É o diretor da empresa. Eu falei... Ah, você é o diretor da empresa? Sou. Aí ele falou... Cuidado que eu não... Se você sacanear comigo, eu não pago o seu cachê. Ele falou... Você é um diretor de merda porque eu recebi tem duas semanas. Nunca mais voltou. Não voltei mais. A galera riu pra caralho. Valeu. Valeu a pena. Você voltou, mas você vingou todas aquelas pessoas. Cara, a galera riu pra caralho. Você é um diretor de merda porque eu recebi tem duas semanas. A galera riu pra caralho. Senão eu nem estaria aqui se ele pudesse receber ou não. Se ele não tivesse recebido ou não tinha vida, deve ter o cu. Pelo amor de Deus. É, é. O Nil, a última vez que o Nil veio aqui, você ia gravar o seu novo especial, né? Foi na semana. Foi na semana, é verdade. Deu tudo certo. Deu, mano. Obrigado, inclusive, viu, pela ajuda na divulgação e tal. Lotou as duas sessões. Cara, foi do caralho. E o Amiro fez tudo direitinho, não fez nenhuma bosta? Não, foi tudo incrível. Eles foram maravilhosos, velho. Foram maravilhosos. Esse especial que tá no YouTube? É, eu e a Tatiana que tá no YouTube. Inclusive, quem não assistiu ainda pode ir lá no meu canal. Ah, o meu também tá no YouTube. O meu é o terceiro melhor show de comédia do planeta. Tá no meu canal no YouTube. Eu botei lá. Você jogou esse especial? Joguei. Quando? Não divulguei. Agora, em outubro. Ah, eu não falei nada. Não sei se eu quero que as pessoas vejam. Deixa ele lá como registro. Não sou orgulho todo desse material, não. Deixa ele lá como registro. O show é legal. Tem uma banda, maneira pra caralho. É um show bem diferenciado. Esse foi o show que você esqueceu, o callback, né, na gravação? Foi isso, mano. Puta merda. Conta essa... Conta isso aí, isso é fada. O especial é o momento mais tenso da gente, né? Que a gente... É meio que você passou ali um ano ajustando aquele material, um ano, um ano e pouco. Ajustando e fazendo certo pro show ficar perfeito. Feito do jeito que você queria. Pra chegar o dia do especial, você tem que gravar aquilo e tem que ficar perfeito. Então, tipo, é um desintenção, né, e tal. E a gente grava em duas sessões, né, pra... Isso também pra dar bosta em uma, salva, pega da outra, né? Exatamente, exatamente. E aí eu peguei e fiz a primeira sessão. E a primeira sessão, porra, foi do caralho, assim. E eu terminei, eu tava com o Danilo... O Danilo veio aqui, o Danilo... Cenoura. Cenourinha. Aí o Danilo falou assim, cara, tá feito já, assim. Tá incrível. Já tem. Por nós, já tem. Então, na segunda, dá uma rifada, brinca aí, faz umas... Faz uns pedaços diferentes pra gente ver se a gente faz alguma coisa. Faz outro show. É, faz outro show. Escreve um camarim. Eu sem Tatiana. E aí... Não fala da Tatiana nesse... Não, aí vamos lá, né? E aí, esse show, ele termina com um callback, né? Que o callback pra quem tá assistindo, por acaso, não sabe do que se trata. Callback é o seguinte, quando você faz uma piada aqui, né? E o punchline, a palavra engraçada, ou o desenrolar da piada, que você usa aqui, você pega ele e usa na frente, em outro contexto. E só vai fazer sentido pra quem ouviu a primeira parte. E só vai fazer sentido pra quem ouviu a primeira parte. Aí, na segunda, eu comecei a rifar e tal, e fazer umas paradas diferentes no meio do show, enquanto eu tava fazendo o material, botar umas piadas diferentes, umas improvisadas, tal, tal, tal. Quando eu olhei no cronômetro, eu já tava num momento que tinha que entrar pra finalizar já, pelo tempo. Só que eu, na minha cabeça, eu não me toquei. E aí, eu não fiz a primeira piada. Ô, que merda. Você não armou o callback. Eu não armei o callback. E era um bagulho que era só o punchline. Ele não faz o menor sentido, senhor. Sem a primeira parte. Sem a primeira parte. E aí, eu cheguei no final, quando eu soltei a primeira palavra, que era um xingamento. É o... Vai se fuder, puta que pariu, vai se fuder. Esse é o callback. Esse é o punch. E aí, quando eu terminei, eu fiz, vai se fuder. E aí, pensei, puta que pariu, eu não fiz o... Ô... Aí, foi só nessa hora que você descobriu. Foi só nessa hora. Mas será? Na hora que eu soltei a primeira palavra, eu falei, não tenho onde parar, eu vou ter que fazer aqui. Mas se pá, é melhor. Porque imagina, se você descobre no meio do caminho, você fala, caralho, e aí? O que eu faço? Faço a piada agora? Não vai ter que dar força? Aí você não ia conseguir estar entregando, você ia estar pensando, será que... Não, essa aí não tinha como, essa aí não tinha como, porque é um momento que eu tô parado assim, e ela vai falar, e tipo, eu dou uma pausa dramática e entro. Não tem como resolver. E aí, cara, eu assumi, né? Eu falei, então, pessoal, essa parte aqui... E aí ficou a coisa mais sem sentido do mundo. Exatamente, cara, não entendeu. Por que ele xingou? Você falou, então, gente, é porque isso aqui... Você não falou, tem o Turete. Vai se fuder, filha da puta. Arromba. Falei, isso aqui, na verdade, eu não callback de uma piada que eu não fiz antes, eu esqueci. E aí, cara, estavam os comediantes, essa é a sessão que os comediantes estavam assistindo. Eu vi a galera, meu irmão, o Bruno Romano, eu vi ele rolando, pareceu uma bola de feno rolando de rir. Parecia que ele ia fazer o... A galera, os caras batendo na mesa de rir. Ele caindo, o Bruno Romano. A galera riu pra caralho, a galera riu pra caralho, assim, os comediantes riram pra caralho. E aí eu peguei, fiz umas duas, três piadas de improviso, assim, em cima, e deu um negócio e encerrei. Mas aí eu fiquei tranquilo, porque eu tinha acertado na primeira já. Agora imagina se é uma sessão e dá essa... Se é uma sessão, eu faço isso, cara, o cara... Perdeu o especial. Se joga no prédio, perdeu o especial, perdi o especial. Ah, não, não perdeu o especial, mas... Não, perdi, porra. É o final do show, porra. Especial com o final diferenciado que você fez, que foi bom também, que a galera riu, foda-se. É, não, mas... Não vou ficar pensando nisso, você gravou dois. Não, porra, deu certo. Você olha no canal, tá certinho, tá? Ninguém nem sabe o que isso aconteceu. Ninguém nem sabe. É, isso é a parte boa de ir ao vivo, né? Porque tem esse tipo de coisa que... Não, tem coisa que só acontece no dia do especial, no outro especial que eu tinha, eu tinha uma piada, não lembro qual era a piada de si, que eu fazia uma interação perguntando se o cara tinha a manhã de comer a Suzane e a Ristoffer, sempre. E eu tinha a resposta pra todas as respostas do cara, eu tinha uma piada que parecia um improviso. No dia o cara falou nunca coisas que nunca falaram em um ano e meio de show fazendo a turnê. Nunca teve essa resposta. O cara falou um bagulho e falei, caralho, no dia do especial. Aí a sorte na alta sessão teve, aí foi uma piada normal. Uma venda fomos gravar, eu e Capela, no Comedians, e nem sei onde tá essa gravada. A gente nunca lançou as coisas que a gente gravou, porque era tudo muito pré essa concepção de vocês aí, de gravar bonitinho e tal. Mas sempre quis tentar... Era uma gravação mais pra estudo. Não, não, era pra lançar, mas sempre ficava ruim, a gente não tinha mãe, ninguém tinha mãe de fazer ainda. A galera deve ter errado muito antes de acertar, né? A gente não tinha inventado a FOG ainda. Ah, não tinha inventado. Aí, cara, a gente tinha uma piada que era com preto na plateia, que era o Capela que puxava essa piada. E no dia da gravação não tinha um preto na plateia. Oh, que beleza. Aí, o Capela deu a hora e pro professor, ó, vai na rua e acha um preto. Juro pra você. Aí o cara da produção, olha pro lado do palco, você vai achar um. Não, cara, mas tinha que ser na plateia. Usa aquele que faz o show que eu vou... Tinha que ser na plateia. Quero fazer um link comigo mesmo, saco é? Aí o cara foi lá, achou uma pessoa preta que nem queria assistir o show. Falou, cara, quer assistir o show? De graça, a gente vai pagar uma cerveja pra você. O cara, quero. Ele foi, entrou, a gente gravou o negócio. Que merda. E aí E aí